E aí galerinha das redes sociais, estamos aqui hoje com vocês mais uma vez Hoje para trazer um problema aqui incomum no nosso Windows 10 Que é o que? É quando ele fica na utilização de disco aqui sempre em 100% ou próximo desse valor Com qualquer coisinha que nós estejamos executando nele, como vocês podem ver aqui 80, 70, 90, qualquer coisinha que nós formos executar, ele sempre vai ter uma elevação grande Em desempenho de disco e vai causando aqui alguns travamentos, alguns lags No nosso uso do computador E como resolver esse problema do HD que está sempre perto dos 100% Ou em 100% que é o que acontece comigo aqui de vez em quando Não posso dizer que não é nenhum problema, 95% o disco Quando vamos executar alguns aplicativos, ele acontece isso Para solucionar o problema, nós vamos apertar o Windows R Para aparecer o executar Ou se não, vocês podem ir na barra de pesquisa de vocês E digitar executar, que também vai aparecer o mesmo aplicativo Beleza? E vamos digitar esse comando, services.msc Que ele vai levar para a nossa parte de serviços ativos no computador O serviço ativo que causa essa lentidão nossa É esse aqui, o Windows Search Ele trabalha a todo momento Na procura de várias coisas Como ele próprio aqui diz na descrição dele Fornece indexação de conteúdo, cache de propriedade, resultados de pesquisa para arquivos O que nós podemos fazer para minimizar esse problema É parar a aplicação Beleza, paramos Mas pode ser que ao reiniciarmos o computador, ela volte Então nós vamos lá nela, o Windows Search Clicamos em propriedades E podemos colocar em desativado Se preferirem, mas se colocarmos desativado Quando formos fazer alguma pesquisa aqui Algum aplicativo Ele não vai aparecer o aplicativo Vai aparecer pesquisa na web Então não é tão indicado Nós podemos colocar em modo automático Que não vai gerar atraso na sua inicialização do seu computador E vai funcionar normalmente na pesquisa Beleza Só dar um ok aqui Ele vai estar aqui desativado Nós podemos iniciar No modo automático dele Beleza, a gente está em execução Nós vamos poder fazer pesquisas Comuns de aplicativos no computador Beleza Mas para reduzirmos o consumo aqui Do desempenho de disco O mais indicado é parar a tarefa E verificarmos novamente Podemos ver aqui Que o desempenho de disco já caiu bastante Está em 5, 3% No caso ele está com um zipião bom E não está exigindo tanto dele Ok? E essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Curtam, comentem e compartilhem Infofutebol Clube O time da informática É nóis Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas feijas